Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. Nossa conversa agora é com a cantora e compositora talentosíssima, a baiana Pitty. Obrigado, Pitty. Obrigada a vocês. E aí, tudo bem? Maravilha, tudo ótimo. Pitty está aí na estrada com um projeto, em conjunto com o Nando Reis. O projeto tem o nome de Pitty Nando. Conta um pouco desse trabalho. Aliás, como é estar ao lado do grande Nando Reis, Pitty? Olha, está sendo uma experiência muito legal. A ideia, desde o começo, era criar realmente um universo novo, juntar... Tanto é que veio daí o gerúndio, a brincadeira com o gerúndio do Pitty Nando, porque eu não queria que fosse simplesmente eu cantar minhas músicas, ele cantar as dele, ou ele cantar a minha, enfim. Eu queria realmente criar um universo novo. Para isso, houve um processo de desconstrução das músicas para reconstruir. Então, a minha ideia foi trabalhar bastante com mashup, com colagem, com interlúdios, com sample. Então, tem muito isso, os arranjos são completamente novos. O repertório está organizado como uma terceira coisa. Então, é disso que se trata. E o lado do Nando é incrível. É um cara que eu sempre admirei, um compositor, que eu sempre fui muito fã da lírica, do universo dele, tão particular, tão original. Então, assim, eu já tinha essa vontade de juntar esses mundos. E mais do que fazer uma música juntos, foi criar esse novo mundo que é o Pitty Nando. Bacana. O Nando Reis é um dos grandes compositores brasileiros contemporâneos. A Pitty está bem acompanhada, mas ela também tem um repertório muito bacana. Eu queria que você comentasse o que vocês estão apresentando no show. Então, esse processo de seleção de repertório foi uma delícia maluca, porque é muita música dos dois, né? Então, são repertórios extensos de grandes canções. Eu peguei toda a obra dele, eu fiz uma coisa muito minuciosa e cuidadosa. Eu peguei toda a obra dele, escutei tudo de cabo a rabo para poder ir fazendo listas e ir decupando essas listas até chegar no repertório que a gente tem hoje. Tem as músicas que as pessoas conhecem, que a gente queria que as pessoas cantassem junto com a gente, mas, ao mesmo tempo, em roupagens bem diferentes e algumas até bem não ortodoxas, eu diria. As pessoas podem se surpreender com algumas versões. Eu gosto de montar espetáculo, então a ideia do show é um começo, meio e fim, ele tem uma história, ele tem uma fluidez, é um show que ele flui e ele começa, ele se dá e ele termina. É um show muito emocionante, pelo que a gente pôde perceber. Bate muito nas pessoas. E o repertório é uma delícia, porque a gente canta tudo, tem também umas surpresas interessantes, como o Nando cantando o temporal, que é uma música minha do primeiro disco, onde ele se despe completamente daquela coisa do violão e se dá como intérprete, que é uma coisa fantástica de ver. Então está bem interessante. Conta para a gente aí qual é o repertório. Tem músicas conhecidas, outras que vocês fizeram juntos, mas conta um pouco aí para o público. Tem isso, tem músicas conhecidas, tem essas surpresas interpretativas, digamos assim, e a nossa ideia era fazer mais músicas inéditas. A gente está com uma música inédita, que é a que abre o show, que inclusive foi uma decisão, vamos abrir logo com a música inédita, para já dar o nome do que a gente quer, da proposta de novidade. Como é que é o nome? Pitinando é o nome? Pitinando, inclusive, porque é bem sobre esse universo de se juntar. Ela tem uma vibe meio doces bárbaros, a gente achou que ela tem essa coisa de juntar, de ser uma ódio à celebração, de poder se juntar novamente, inclusive nesse período agora. E a gente está curtindo. A turnê aí tem o nome de As Suas, As Minhas e As Nossas, deve estar relacionada às composições de ambos, separado ou juntos, é isso? É isso, e como o Benando apontou ontem, que a gente estava ensaiando e conversando, ele falou que o Nossas diz respeito à plateia também, porque essas músicas são nossas, a partir do momento que você põe uma canção no mundo, ela se torna do mundo. Então, é nossa do nosso inconsciente coletivo, de quem gosta do nosso trabalho e das que a gente vai fazer e que as pessoas vão gostar. Então, o nome é poético e didático ao mesmo tempo, eu acho. Bacana, o show, o turnê dos dois estreou no John Rock, é isso, no festival lá em Ribeirão Preto, depois que começou a passar pelas cidades brasileiras. Queria que você contasse o que tem aí pela frente. Bastante coisa. O John Rock foi um aperitivo, foi a nossa estreia, que foi uma delícia de estreia, e muito arriscada, acho que a gente teve um desprendimento, porque estrear um espetáculo absolutamente novo, num palco para quase 80 mil pessoas, televisionado e em tempo real, ao vivo, em várias rádios, ao vivo, foi um desafio sem tamanho. Mas eu gosto desses perigos, desses desafios da vida. Então, isso me instiga muito. E, dali, a gente parte para o nosso show solo, que tem mais tempo, porque, em festival, normalmente a gente tem uma hora de palco, então, a gente ainda não apresentou ali o repertório completo. Agora, o show é mais longo, ele tem mais canções, então, ele está mais completo, ele está mais cheio. Pitty produziu esse show, ela já citou aí que ela preparou o repertório, e foi dividido com o Paulo Kishimoto, é isso? A direção musical, sim, foi feita junto com o Paulo Kishimoto, que toca comigo na minha banda também, um grande músico, e foi essencial nesse trabalho de construção, dia após dia ali no estúdio, abrindo as tracks, ampliando coisa, ouvindo referências e mergulhando nesse universo. Uma outra história, Pitty, que eu queria conversar com você, no início do ano, você lançou um EP chamado Casulo, que, aliás, o Casulo virou, é o nome também da sua gravadora, que você lançou no mesmo período, no início do ano. Esse EP também tem um audiovisual bacana, que você gravou com várias pessoas, ainda da nova geração, algumas pessoas nem tanto, mas a maioria, como a Drick Barbosa, o Pupilo já é mais da velha guarda, a Jupe do Bairro também, a Bad Sista, o Monkey Jai, e a banda Rockers Contra. Achei bem bacana essa gravação, audiovisual é sensacional, está disponível lá no YouTube, lá da Pitty, vale a pena. Acho muito interessante, porque essa sua forma de lidar com as coisas, a sua diversidade. Você já falou da produção desse projeto com o Nando Reis, mas você também, no início do ano, botou a mão na massa, mostrou um monte de coisa. Como é que é essa chuva de ideias, essas propostas que você tem? Como é que você prepara tudo isso? É muito natural, porque eu não consigo parar quieta. Essas coisas vêm na minha cabeça, essas ideias, e eu vou me deixando contagiar. Estou sempre atrás dessas inspirações, na verdade. Eu não costumo gostar de repetir coisas que eu já fiz. No momento em que a coisa já se deu, eu já estou pensando qual será o próximo desafio. Como é que eu posso me reinventar? Como é que eu posso descobrir algo novo sobre o meu jeito de criar? Sobre o meu jeito de escrever? Que próximo passo pode ser dado? Eu acho que sempre existe algo para se aprender. Eu acho que não tem fim essa busca. Na verdade, é isso. Eu acho que a busca é mais importante. Não existe chegar lá. Esse lá não existe. Então, essa é uma coisa que me norteia muito sempre, sabe? E essa nova galera, essa galera que está trazendo coisas diferentes, assim, esse frescor, isso também me conquista, me cativa muito. Eu lembrei da música do Bowie, né? All the young dudes carry the news. Então, é mais ou menos isso que me move, assim, porque eu estou sempre de olho, eu me sinto conectada, na verdade, de fato, com essas coisas que estão acontecendo, porque muitas dessas coisas eu já estava pensando há 20 anos atrás. Então, é meio natural para mim que eu me junte agora com a Jupe do bairro, que ela exista hoje, porque há 20 anos atrás eu estava falando sobre poder existir pessoas diversas, que essas existências sejam permitidas, e permitidas não é a palavra certa, porque elas não têm que ser permitidas, elas já existem, que elas sejam validadas e respeitadas, e que elas tenham seus espaços na sociedade. Permitir é muito indulgente, como se alguém tivesse que te dar permissão para. Então, essas existências, elas não precisam de permissão, elas precisam de espaço e respeito. Então, me juntar com essa galera é muito natural, escutar essas vozes, elas dizem coisas que eu também penso e coisas que eu já venho dizendo, de diversas formas, com diferentes linguagens, através desses anos todos. O Cazulo foi uma experiência deliciosa, foi mais uma corda bamba na qual eu me coloquei, que era, tipo, abrir uma live streaming, e colocar uma figura que eu admiro, do lado que eu nunca tinha feito nada antes, e falar, e aí, vamos fazer uma música agora, com câmera aberta, com som aberto, caderno em uma mão, referência, deixa eu pensar qual foi aquele livro, de onde veio essa frase. Então, assim, eu também nunca tinha feito isso. É arriscado sempre, eu sempre acho que não vai dar certo, e no fim das contas eu sempre saio com algum aprendizado, porque o dar certo também é relativo, né? O que é dar certo? O dar certo, para mim, é ter o prazer de ver depois, escutar depois, e trocar de novo com essas pessoas e falar, e aí, o que você está sentindo em relação a isso que a gente fez? Nossa, eu estou muito preenchida. Então, quando eu falo com a Jupe, com o Monkey Giant, com a Bedsista, com o Pupilo, com a Drica, a gente fala sobre esse regozinho, e fala, caraca, que demais a gente ter feito isso, que gostoso. então é sobre isso, o sucesso para mim é ele estar nesse lugar aí. Legal, que eu estava citando aí, antes desse projeto, ela estava fazendo uma apresentação, apresentações lá no Twitch, não é, o Pitch? Foi uma forma... Foi na Twitch mesmo, um programa chamado Casulo Musical, porque na pandemia eu acabei criando um canal de TV em live stream. O Pitch, o que está passando na cabeça aí daqui para frente? Tem esses projetos aí, tem esses shows aí com o Nando, mas para a sua carreira solo, o que você pensa aí para o ano que vem? Quem sabe a gente vai mudar, não é? Nossa, tomara, oxalá. Vai, ah, vai, não é? Enfim. Mas, sabe que eu estou tão imersa nesse processo ainda, eu estou acabando de parir isso, ainda estou no puerpério, sabe? Ainda estou no puerpério desse projeto, então eu ainda estou amamentando, nutrindo, ele está indo para a estrada agora, óbvio que eu já penso algumas coisas para o ano que vem, porque a cabeça, enfim, não para, eu estou sempre nesse movimento, mas eu acho importante também fechar os ciclos, eu acho importante entregar esse trabalho que foram meses de preparação, de busca de referência, de visual, de estética, de pesquisa, para construir esse show, e agora eu acho importante fechar esse ciclo, dar um tempo também para semear outras coisas, entender o que é que pode ser ano que vem. Ano que vem, o Chip Novo faz 20 anos, é uma data, é algo, eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas é algo, então, eu acho que eu vou acalentar ainda esse, o Pit Nando que está nascendo, é um bebê, então não precisa ainda de mim ali. Esse Pit Nando aí dá muitos filotes, dá disco, ainda dá audiovisuais aí. Pois é, onde será que a gente vai parar com isso? Porque a ideia é uma turnê com começo, meio e fim. Então, assim, quem não assistiu esse show agora, eu acho que não vai ver mais, porque a gente não pretende ficar eternamente nessa turnê, nem por muito tempo, a gente, desde o começo, a ideia era assim, não, vamos fazer alguns shows, até para ter esse gostinho de especialidade, para ter essa coisa única. É agora, é um momento, é um momento no espaço-tempo que vai se dar agora. Então, assim, eu não sei se isso vai acontecer ano que vem, eu estou vivendo esse ano. Pit, eu vou deixar a palavra final para você, falar com os públicos da Carta Capital. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu sou leitora da Carta, então, é massa poder estar dialogando com os espectadores e a audiência. Muito obrigada pelo espaço, convido o geral que está escutando a gente aqui, que está vendo a gente aqui, para aparecer em um dos shows da turnê Pitinando, e com certeza a gente vai se encontrar ali na frente com muitas outras coisas para conversar. Por hora, vamos se alimentar de música, de arte, de ideias, de pensamentos, de livros e de cultura. Isso não é supérfluo, isso forma a gente. Música 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 Música